E ae galera, estão aqui no Simples Sandbox, jogo bem bom, bem bom, bem bom mesmo, bem bom mesmo, Uai, são cílios, não é tão bom, mas é legalzinho, tem um monte de coisa pra tu fazer, né, tem como você falar sozinho também, sabe o que que eu fazia? Eu pegava os bonecos, né, e fingia que os bonecos eram monstros, aí eu ficava atirando nos bonecos, eu via um boneco, eu gritava, eu ficava, eu gritava não, né, eu gritava, também não sou doido, mas eu fingia que tomava um susto e dava um tiro no boneco, começava a atirar. Peraí que bugou, ah não, meu, cê tá me zoando, né, pô, sempre sandbox, faz tanto tempo que eu joguei você, aí você vem e comete um vacilo desse, mano, pô, mano, a gente é amigo, velho, pô, meu, cê não se lembra não, na hora que eu jogava o C, mano, Aí eu pegava os bonequinhos e ficava dando tiro, fingia que Pior que era a verdade, mano, pegava os bonequinhos e ficava dando tiro Tipo, fingia que eles eram monstros E que eles me atacavam Só que isso não era muito legal também, né, porque tipo Era legalzinho, mas era tão... Tem como você jogar um... Oh... E aí E aí Celebrim Perg gemacht E aí Li